Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota, 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 bota Que é lá, bota, bota Desce, desce, desce sua tringuinha Sobe, 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 vem na minha Desce, desce, desce sua tringuinha Sobe, 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 vem na minha Vou te liga quando chega Bota pra lascar E quem não gostou, vá se arrombar. Ota a porta pra arrombar. Ota a porta pra arrombar. Ota a porta pra arrombar. É la... Bota a porta a... Bota a porta. Bota a porta a... É la... Bota, 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 bota. Bota, 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 b Sobe, vem na minha. Desce, desce, desce só que a guia. Sobe, 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 vem na minha. O te liga quando chega, bota pra lascar. E quem não gostou, passe a roubar. Bota, bota pra roubar, bota, bota pra roubar. Bota a porta para rombar é lavabu Bota, 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 b Desce tua canguinha, sobe, 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 vem na minha Vou te liga quando chega